Olá, meu nome é Rafael Vargas, hoje eu vim participar do evento Acelere o Seu Negócio do Gestão 360, hoje foi uma experiência muito rica, tive a oportunidade de estar participando aqui mais uma vez com o Robson Campos, o Robson Campos foi há muito tempo atrás, quando eu me formei em marketing, foi a pessoa que abriu as portas para eu poder estagiar, há uns 6 anos atrás, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar trazendo o meu negócio, o nome da minha empresa é Expertise Bombeiro, hoje eu tenho um negócio no ramo de tecido de cozinha, de alto padrão, e hoje eu tive a oportunidade de trocar ideias, de trocar conhecimentos com pessoas de áreas completamente diferentes também, e foi muito enriquecedor, ajudou bastante, agregou muito para o meu crescimento, hoje tivemos a oportunidade de estar gerando novos negócios, novas oportunidades de negócios, e convido você a estar participando aqui desse evento, dessa rodada de negócios, essa rodada 360 mil, e a gente consegue aqui convergir em todas as áreas, em todos os sentidos, com relação àquilo que você precisa para o seu negócio, convido você a estar participando aqui desse evento também, tenho certeza que você vai gostar muito.